É espiritismo. Chegou a hora de vocês, tem quatro anos que eu tô assim ó, segurando pra fazer esse vídeo. Então até que a minha bandeira aqui é LGBT, apresento a você esse vídeo porque eu me afastei do espiritismo. Nesse post aqui, Olavis Mera, que foi postado por uma conhecida graduada no Centro Espírita. Obviamente eu fiz um escândalo, mas sabe o que que eu recebi? Vibrações. Não, obrigado, mas não é eu que tô precisando de vibrações. Um dia no Centro Espírita foi por conta de uma piada racista que o Centro não se pronunciou. E eu entendo que isso é uma construção social, mas não podemos permitir esse tipo de comportamento mais. Nós não podemos esquecer que se é que Jesus existiu, ele era negro e militante dos direitos humanos. Ele não era empreendedor e tinha uma startup social, não. Vou falar sobre o Divaldo porque ele é de outro século, ele tem 100 anos. A gente precisa falar com as pessoas que estão agora, que estão fazendo agora, que estão direcionando o espiritismo agora e todos os espaços de fé. Vocês já viram falar sobre teste do pescoço? Como que anda a quantidade de negros, LGBTs e mulheres no Centro Espírita de vocês? Vamos fazer uma enquete? A rua já é extremamente violenta, a escola já é extremamente violenta, os espaços sociais já estão extremamente violentos, os espaços de fé têm que ser espaços de acolhimento e eles que são a base da família, então a família também se torna violenta por conta desses comportamentos reproduzidos nos espaços de fé. Mas isso é uma exceção, não é uma exceção. Quando é que vocês viram que o espiritismo em qualquer uma das instituições e federações se posicionaram antirracistas e contra opressões LGBT? A questão das mulheres, acho que eu não preciso nem falar, né? A maioria dos nossos líderes espíritas são homens brancos. Então eu vou colocar um post aqui e eu pedi resposta da federação e até hoje eu tô aguardando. Pérola, gente. 8 de março, a participação da mulher do espiritismo instruída por um homem. Eu queria que isso já fosse tudo, mas não é não. Segura, que vem mais e a situação fica muito pior. Nos últimos anos foi vendido pra mulher que ela tinha que ser materialmente igual ao homem pra ser feliz. Aí agora nós vemos um conjunto imenso de mulheres frustradas, infelizes, porque estão representando um papel que elas não dão conta. É porque ninguém dá conta de ser o que não é. E hoje parece que é vergonhoso. A mulher chega e diz assim, eu quero ser mãe. Ah, mas isso é um absurdo. É um absurdo, você tem que ser executiva. Mas eu não quero ser executiva, eu quero ser mãe. Aí ela é penalizada. Ela é rechaçada. Ela é diminuída. Esse é o Araúdo, uma das pessoas mais conhecidas do espiritismo hoje. Não é aquele lá da fotinha da palestra, mas ele também sabe explicar pra você, mulher, como ser você mesma. Se eu estabeleço uma regra geral, querendo uniformizar, eu acabo trazendo uma confusão onde ela inexiste. Então, essa é a nossa preocupação com essa filosofia da ideologia de gênero. Porque ela se assenta em bases materialistas. Ela não contempla o universo da realidade espiritual. Exatamente. Você não pode mais ser... Se você quiser ter uma vida mais simples, uma vida mais... Não, não pode. Você tem que ser uma criatura complexa, ser de conflito, problematizar tudo. Não ficamos preocupados com isso. Por quê? Do contrário, eu estou querendo tomar a exceção pela regra e estabelecer uma metodologia de lidar com a regra como se a exceção fosse a regra. Vamos passar pro ângulo jurídico. Essa proposta nos parece que fere o bom senso. Eu vejo essas coisas e fico pensando mas, gente, por que será que nós somos o país que mais assassina LGBT no mundo? Por quê? Por quê, gente? Como isso tudo me deixou muito cansado, eu ia até colocar um outro vídeo que ele fala sobre a questão racial, que é horrorosa. Mas eu vou deixar isso pra depois. Porque já me desgastou muito. Mas eu vou falar um comentário de um cara hoje, do comentário que eu vou ler pra vocês agora, do nosso amigo aqui, ó. João Clávio Feria, que respondeu pra mim hoje falando como que é o posicionamento do espiritismo com relação às LGBTs. Então eu vou ler essa palestra pra vocês hoje. Bem família tradicional brasileira, né, amores? Aprendam, viu, gente, com homem hétero como que um LGBT deve ser tratado dentro dos centros espíritas. Sabe por quê? Nenhuma instituição espírita se manifesta a favor do movimento, ou seja, qual for a denominação dos... Simplesmente porque a doutrina espírita não apoia homossexualidade, bissexualidade, transexualidade, ou qualquer coisa que vá oposição às leis naturais. Leia o livro dos espíritos e você vai perceber isso. Gente, o inferno fica pior. O espiritismo, diferente das outras religiões que condenam os LGBTs, que compreendem, aceitam, respeitam, porque entende que essa é uma condição transitória, vivida por inúmeros espíritos em todos os tempos e lugares. E pra terminar com chave de merda... Se você procura apoio à causa LGBT dentro do espiritismo, me vejo na obrigação de lhe informar que você não o encontrará. Esses são os espaços de fé. Gente, cada vez mais que eu estudo sobre opressões na nossa sociedade, construção social, eu prefiro acreditar na Madonna. Religião é amor? Não. Amor não tem nada a ver com a religião. Não. Religião é uma ideia que alguém puxa em você. Religião é julgamento. Religião é sofrimento. Religião é conformidade. Religião é estabilidade. F*** tudo isso. Religião é um espaço.